O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou hoje que o governo federal vai trazer de volta de Wuhan, na China, os brasileiros que queiram voltar ao país. Para isso, a Força Aérea Brasileira já está elaborando plano de voo da aeronave. O voo deve fazer escala em Israel, pois não há viagem direta que ligue os países, em razão da distância entre Brasil e China. Segundo Lorenzoni, o governo de Israel já autorizou o pouso do avião com os brasileiros. O ministro diz que a operação está sendo analisada sob vários aspectos, não apenas o logístico. Ainda é preciso escolher um local no Brasil para que os viajantes fiquem em isolamento e não coloquem em risco o restante da população. Entre as regiões em estudo estão Florianópolis, Anápolis e localidades do Nordeste. O governo deve enviar uma medida provisória ao Congresso Nacional para estabelecer as regras dos procedimentos de isolamento e as medidas a serem adotadas em caso de epidemia. A primeira reunião do grupo de emergência que vai discutir medidas de preparação e de enfrentamento do coronavírus no país deve acontecer hoje sob a coordenação do Ministério da Saúde. Devem participar ainda representantes da Casa Civil e dos Ministérios da Justiça, da Defesa, da Agricultura, do Desenvolvimento, do Gabinete de Segurança Institucional e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Legenda Adriana Zanotto